Hoje é quinta-feira, também é dia de falar sobre esse assunto aqui no A Casa é Sua, porque muito se ouve falar a respeito ali da harmonização facial, como você bem disse, é porque ela se popularizou no Brasil recentemente, mas poucas pessoas conhecem a chamada harmonização orofacial. Por isso, o A Casa é Sua de hoje, nós vamos falar aí, tem uma entrevista com o Dr. Calil César Marão sobre esse procedimento, de como ele é feito, qual o profissional pode realizar, todos os detalhes, todas as curiosidades. Roda a VT! É bem provável que você já tenha visto em uma revista ou site de fofocas que a atriz ou um cantor tal fez harmonização facial, mas você já ouviu falar em harmonização orofacial? O procedimento virou um queridinho de muita gente e está bastante em alta. Mas você sabia que pode fazer harmonização orofacial com um dentista? Isso mesmo, o conselho de hoje vai dele, do Dr. Calil César Marão, que é o rei da harmonização facial e também um profissional aí da odontologia. Doutor, boa tarde! Boa tarde! Doutor, hoje o assunto está assim, não é harmonização facial, mas é harmonização orofacial. Fala um pouquinho pra gente. Certo, o termo harmonização orofacial, ele surgiu numa época em que os dentistas não poderiam trabalhar a estética. Isso era proibido, a gente só podia fazer a harmonização se existisse uma desculpa funcional. Então, eu posso deixar a boca do paciente bonita, desde que seja pra corrigir um problema dentário. Então, a gente era proibido de trabalhar a estética. Tinha que ter a função, então, oro, de boca, facial, de face. Mas é a mesma coisa. Certo, doutor. Eu trouxe aqui umas perguntinhas também, porque esse assunto é assim, digamos que um pouco mais complexo do que a harmonização facial. Mas vamos lá então. Isso tem a ver com a formação do dentista? O senhor pode explicar um pouco mais sobre essa questão? Você fala do porquê que o dentista faz harmonização? Isso. Bom, a faculdade de odontologia, em especial no Brasil, nós trabalhamos cabeça e pescoço desde o primeiro ano da faculdade. Então, dependendo da faculdade, de quatro a cinco anos estudando cabeça e pescoço. Diferente, por exemplo, de uma especialização nos Estados Unidos ou na Europa, onde a pessoa se forma médico, pra depois ela estudar só por dois anos odontologia e uma especialização, que não é integral. Então, hoje no Brasil, nós temos os melhores dentistas do mundo e os mais capacitados a realizarem qualquer procedimento de cabeça e pescoço, incluindo próteses de olho, próteses de nariz, próteses de meia face, quando o paciente sofre acidente e perde metade do rosto, perde orelha. Diferente do que muita gente pensa, quem faz essas correções é o dentista, desde muito tempo. Olha só. E doutor, ainda falando sobre este assunto, o que o dentista esteta pode ou não pode fazer no paciente? Bom, o dentista pode fazer basicamente tudo no que se refere à cabeça e pescoço. Então, nós podemos fazer rinomodelação, lábios, preenchimento, botox, lip lift, que é uma cirurgia pra levantamento de lábio, corner lift, que é uma cirurgia pra levantamento de lábio, também de canto de lábio, dentre muitos outros processos cirúrgicos ou não. Tá certo então, doutor. Mas pra finalizar o senhor como cirurgião dentista, eu quero uma dica. Como que podemos escolher aí o melhor profissional, né, pra poder fazer esse procedimento? Primeira coisa, indicação. Indicação boca a boca, de ver pessoas que já fez e olhar o portfólio do profissional. Porque falar que tem resultado, todo mundo fala. Agora, mostrar resultado é diferente. Então, veja, hoje eu acho muito bacana o Instagram, né, o profissional tem lá os casos que ele fez e note se esses casos são mais ou menos o que você está procurando. Segundo ponto, análise de currículo. Quantos diplomas essa pessoa tem, quantos cursos ele fez, qual que é a graduação dele. Então, isso é muito importante. Quais as especializações? Há quanto tempo ele está na área? Porque, assim, hoje a gente teve uma explosão de pessoas realizando procedimentos de botox e de preenchimento, que não necessariamente são harmonizadores. A gente tem muita gente que dirige carro, mas poucos são pilotos, vamos pensar assim. Então, nós temos profissionais que vão atuar com excelência, profissionais que simplesmente vão fazer o procedimento ali dentro daquela base simples que ele tem. Então, indicação, ver portfólio e currículo. Eu acho que são as três coisas que a gente tem que se preocupar mais. Tá certo. Então, a dica é estudar aí o profissional antes de fazer qualquer procedimento. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Voltamos aos estúdios.